É fácil, 1 e 2 é 12, José Bonifácio Cabofreiro é 12, pra votar é fácil Prefeito, vote 12, José Bonifácio Cabofreiro é 12, pra votar é fácil 1 e 2 é 12 José Bom e Fácil Cabo Freio é 12 Pra votar eu faço Prefeito, vote 12 José Bom e Fácil Cabo Freio é 12 Pra votar eu faço 1 e 2 é 12 José Bom e Fácil Vamos lá? Ó, tô tirando aqui Em cada lugar que eu fui O candidato a vereador colocou O de Davi não deu tempo Esse pessoal que, desculpa Que eu tô chegando super atrasado Mas a culpa não é minha não É esses malucos aí Que acham, como eu digo Assim, eu tô com 75 Mas tô com a mesma disposição Daquele candidato quando tinha 31 anos Aí eles querem botar Pra provar, querem me derrubar Aí marcaram 4 eventos hoje praticamente No mesmo horário Eu cheguei na hora no primeiro Foi de um vereador lá no Novo Portinho Aí não tinha começado Aí eu falei, vamos embora Vamos embora, eu tenho compromisso Aí começou, ele falou Falei, ainda queria que eu respondesse Pergunta Digo, hoje não dá Fui lá pra praia do Siqueira Também não tinha conversado Aí peguei o microfone Aí começou Quando cheguei aqui no de Davi Já tinha terminado Aí eu fico Aí eu fico mal Vocês ficam de bonzinhos Que fazem agenda que todo mundo pede E eu chego atrasado Magdala Ei, querida Minha vice, querida Devolver pro seu peito Que tal Tô reclamando aqui Que eu tô com você no peito Todos estão no meu peito No meu coração Todos, todos, todos Tá bonito Olha aqui Como é que vocês querem? Você que Igual lá Aí Magdala termina Tá legal Olha que eu já falei um bocado do olho Mas se deixar eu falo mais Gente Vamos começar, né? Olha aqui Primeiro agradecer a vocês todos Todas É Que estão Nessa Eu diria nessa luta, né? Porque a gente sabe que a campanha Não é fácil É provocação É mentira É distorção É É fake news então agora Esse negócio de 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 Disseminar A intriga A fofoca Né? Isso A gente precisa ter Muita Tranquilidade Eu Não Vou Entrar No jogo Dos adversários Não 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 vou discutir A política Nacional E olha bem Não vão me dizer Ah Cabo Freio não é uma ilha isolada Lógico que não é Só que quando tinha que discutir A política nacional Eu que não pensava em ser candidato A mais nada Aceitei a missão De ser candidato a senador E percorri esse estado todo Fazendo visitas Corpo a cor Uma falinha aqui Um discurso acular Uma panfretagem Uma carreata Só Não aceitaram Que eu pudesse andar de bicicleta Naquela época Porque no Rio também É mais complicado Mas nas cidades do interior Que eu visitei Tinha muitas cidades Que a gente via Um movimento de trabalhadores Estudantes de bicicleta Então eu fui candidato a senador Todo mundo sabe Quem foi meu candidato a presidente Foi Ciro Gomes Falei sobre as questões nacionais Agora Eu uso a expressão Eu sou brasileiro Convicto Como vocês Amo esse país Quero lutar E sempre pensei nisso Todos os cargos que ocupei Foi Ocupei Porque Eu percebia que Ocupando esse cargo Atuando nesses cargos Eu tinha como Trabalhar Para reduzir as desigualdades Hoje eu digo o seguinte O meu Brasil Nesse momento Está restrito Aos limites de Cabo Frio E Tamoios Eu não vou sair Um centímetro Das questões Que afetam a população Olha E vocês sabem Tanto quanto eu São inúmeras Educação Que aqui a maioria das pessoas São da área da educação Eu digo Alguém diz assim Você está falando muito Na saúde Na saúde Você quase não fala Na educação Eu digo Eu estou falando muito Na saúde Porque Onde eu Sou Onde eu vou Onde eu tenho Uma reunião Uma visita A uma família A primeira coisa Citada É o abandono Nos serviços públicos De saúde De Cabo Frio E até para vocês Funcionários municipais Como é que está O Paz Med O Ibascaf O Ibascaf Na época Nossa Era responsável Pela saúde Também E a gente Inclusive Derecia Disponibilizava Um plano de saúde Que era Um dos mais Conhecidos De Cabo Frio Que era a Unimed Eu não preciso Imagino eu Às vezes eu falo Com tanta certeza Mas eu Principalmente Para as pessoas Que acompanharam As nossas administrações Que eu não preciso Estar falando muito Na educação É o meu coração E eu não acredito Que esse país Que esse município Que o mundo E estão exemplos aí De outras nações Que chegaram Onde chegaram Pela educação De qualidade O que Que nós Estamos oferecendo Hoje As nossas Crianças E aos nossos Jovens Na nossa rede Da prefeitura Vocês como Profissionais Da educação Vocês estão Tranquilos Com aquilo Que vocês estão Assistindo Claro que não Ninguém está Olha Tem algumas escolas Que o ano letivo Já me disseram Não sei se é exagero Não fecha Há cinco anos Esse ano É um caso atípico Com a questão Do coronavírus Mas é uma questão Que nós precisamos Encontrar Uma saída Por que? Eu já ouvi Hoje Que não sei se foi Município Ou Estado Já definiu Como se fosse A aprovação automática Quem estava na terceira Já está na quarta Ou vai estar na quarta Quem estava na quinta E assim por diante Mas isso não resolve O que que o nosso filho Os pais que deixaram Que não puderam E que não pode E que não tem poder adquisitivo Para estar com o seu filho Matriculado Numa boa escola particular E que está tendo Os conteúdos No currículo Se não 100% Mas Sendo transmitido Para essas Que a rede particular O saber O conhecimento E que vai possibilitar A eles Mesmo que na escola particular Não sei qual é o tratamento Que vai ser dado Mas vamos admitir Que também seja A progressão automática Ele irá Para a série seguinte Com conhecimento E os nossos Então esse é um É um dos grandes desafios Que nós precisamos encontrar Eu não tenho fórmula mágica O prefeito não tem que saber tudo A gente tem que conseguir Construindo As saídas Ouvindo as pessoas Os profissionais Os especialistas Eu sei que na rede municipal Antes que a secretaria Tomasse alguma decisão Os diretores E alguns professores Começaram A por conta E iniciativa própria A usar alguns aplicativos Algumas plataformas Para chegar Aquelas Aquelas As crianças E jovens Que tinham Acesso A internet E os que não Têm Como que a gente faz Como que a gente Vai fazer Porque nós Temos que fazer Alguma coisa Não é possível Eu fico imaginando Assim Vamos pensar No meu caso Quando eu tinha Já no ginásio Vocês não sabem Nem o que é isso Porque aqui Todo mundo jovem Já vai falar Não, isso é o segundo Sentimento do ensino Fundamental Quando eu fiz Eu fico imaginando Assim Eu era Eu tinha meus Quando eu saí do seminário Eu estava no seminário No terceiro ano Mas como eu não era Ensino reconhecido O bispo achava Que todo Menino que entrava No seminário Ia terminar Como um padre Então Não havia Uma Um vínculo Com o ensino Oficial Eu vim Para cá Eu saí No terceiro ano Vim para cá Doido Passei Doido Pensando que ia entrar Na quarta série Do ginásial Tive que fazer Umas provas Que ele chamava Acho que era de suficiência E voltei Para fazer O terceiro ano De ginásial Aqui no Miguel Couto Repeti Como se fosse assim Mas veja bem Se eu Tivesse Naquela época Se nós tivéssemos Uma pandemia Naquela época Eu tivesse Tido um curso Normal De fazer Segunda série Estava cursando Iria começar A cursar O terceiro ano Ginasial Em março Bateu a pandemia Fiquei um ano Inteiro Sem Saber Sem conhecer Sem ter intimidade Com as matérias E aí Professor de matemática Que é mais Uma coisa mais complicada É o bicho papão Eu não me lembro mais Na terceiro ano Hoje Quarto O que que se dá De matemática No quarto ano No atual Quarto ano Não sei se é equação Do segundo grau Primeiro grau Não me lembro mais Vocês imaginam Eu fico me imaginando Bom Eu não tive nada Do terceiro ano E passei E passei Para o quarto ano Como Como Que eu vou Conseguir Fazer Os exercícios Do quarto ano Na matéria Do quarto ano Então 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 Nós precisamos Encontrar uma saída Essa criançada Essa garotada Precisa saber Vai recuperar O tempo perdido Não vai Mas como é Que nós vamos fazer Com esse conteúdo Estou falando Matemática Aí tem português É inglês Que tem também Ou seja Eu se for Seguir a linha De Ariano Suassuna Vão dizer assim Não Esse pode passar Automaticamente Que não vai fazer Falta na vida dele Não Brincadeira Mas ciências Não sei o que Eu não sei o que Mas vocês Claro que vocês Estão entendendo O que eu estou falando Esse desafio Eu quero Dividir com vocês Acho que ninguém Tem a única Forma A única Fórmula Já que falamos Em matemática Para resolver Essa questão Cada cabeça Possivelmente Tem alguma coisa A contribuir Mas a gente Precisa Ter essa saída Essa é uma questão Real Que nós vamos Encontrar A outra questão É que você pode Tomar inúmeras Iniciativas Eu tenho visitado Algumas escolas E Fico apavorado Assim com a questão Eu fui recentemente Na reserva do Peró A escola Professor Carlos Alberto Escola relativamente Nova O piso Todo solto Material Terceira categoria Os azulejos Do banheiro Das paredes Um horror Eu não sei Se essa é a única Se as outras Como a que estão Mas enfim Tem coisa Bessa Para fazer E vai ter Recurso Suficiente Não sei Mas eu não estou Querendo muito Entrar nessa questão Material De É importante Ter uma boa escola Uma escola Onde o aluno Entre E diga assim Eu estou Numa casa Que me dá prazer Estudar Nós precisamos Dar Nós precisamos Chegar ao século 21 Pós pandemia Eu por exemplo Nunca fiz compra Pela internet Eu gostava De ir na loja Eu gosto De ir no mercado Eu gosto De ir ali Norte Frute Gente Mas que coisa Prática Que coisa Dá um trabalho Você higienizar Porque chegou em casa Sei lá Que está vindo O troço Está vindo ali A pandemia O coronavírus Está vindo ali Mas vai mudar A nossa relação Com o comércio Vai mudar Já começou a mudar E vai permanecer E a nossa escola Vai continuar Sendo exatamente A mesma Não é possível Eu tenho pensado O seguinte Não vão Eu não vou prometer Aquilo que eu não vou Poder cumprir Eu vou com 75 anos Se empreender Na minha cidade De cabeça erguida Com erros Todos que eu cometi Ao longo da vida E nas administrações Eu não sou perfeito Claro Nunca andei Com segurança Depois inventaram A moda Em que o prefeito Saia com um monte De brutamontes atrás Por quê? Porque prometia E fazia diferente Prometia sabendo Que não ia conseguir Executar Eu não vou jogar Na lata do lixo A minha historinha Nessa cidade É pequenininha É Mas honra As minhas filhas A minha família Dos meus amigos Né? Honra E eu vou querer Fazer a mesma coisa Que eu fazia então Com o negócio De watch O smartphone Essas coisas modernas Você se desloca Você se desloca Da cidade Você não precisa Ficar preso No gabinete E você sabe Tudo o que está acontecendo Eu tenho Mil e seiscentos Que eu digo Que serão Transformados Em meus fiscais Ou meus olhos Pelo município inteiro Que são as pessoas Que estão Que recebem Mensagem em mim Eu não estou conseguindo Responder a mais nada Não dá tempo Tem gente Que deve estar Achando Ih, esse cara Já está ficando Cheio de De orgulho Não é não Gente É porque Não dá Tem noites Que eu chego em casa Eu tomo meu banho Vou jantar Aí Penso em abrir Para ver as mensagens Depois eu olho Meu relógio Quase meia noite Não Vou dormir Porque senão Eu não vou aguentar Eu não deixo De me alimentar Mas não jantei ainda não Vou chegar em casa Vai ser um prato De feijão Sem feijão Eu não como Né Então Quem me convidar Para almoçar Tem que ter Não precisa ter Outra coisa não Mas se tiver feijão Um prato bom De feijão Né Magdal Lá nós temos A casa de campanha Aqui também Daqui eu já provei Uma tacinha Um Um canequinho Lá eu já almocei Duas vezes Dois As duas cozinheiras São muito boas Do feijão Então Eu vou querer Me desculpe Fazer Não quero falar mal dele Não Eu até gosto dele É um menino Que foi A gente viu nascer Praticamente Ouviu Criar na escola A minha irmã Prometeu Mudos e fundos Não conseguiu Deu azar De também ter o coronavírus Mas Sem autoridade Arranjou um secretário De fazenda Que fazia Tudo Menos Gerir O dinheiro Público Tem muitas histórias Que se contam Eu não quero nem falar Porque eu também Não tenho como provar Certas coisas E Tracasso completo Aí Alguns Dos Dos funcionários Que eu encontro Qual é a sua proposta Para o funcionalismo Eu digo Uma só Antes de assumir o governo Uma só Depois de assumir o governo A gente vai levantar Qual é essa uma só Pagar O salário Em dia Mas não é Mas Mas E com eles Não consegue Mas não consegue Eu não consigo Por que que não consegue O meu secretário De fazenda Tinha autonomia Como os secretários Tinham Mas Vinha Alguma determinação Que ele tinha Que cumprir Qual era A principal Para o secretário De fazenda Toda arrecadação Você vai Separando Até chegar Ao montante Da folha de pagamento A hora que você tiver A folha Garantida Você começa a pagar Fornecedores Você começa a pagar Empreiteiras Você começa a pagar Enfim As faturas Que tiver Fora disso Não pode Só que O atual prefeito Dava uma ordem No dia seguinte O secretário De fazenda Dizia Não, não, não O pagamento Só vai sair Que é 3, 4 dias E ficava fazendo Os pagamentos Para quem? Fora Dessa Desse setor Prioritário Que tem que ser O de respeitar Acima de tudo Porque ninguém Faz nada Sozinho E a base A base Da Da administração É o funcionalismo Você pode ter Uma boa equipe E aí? E se a turma Não tiver motivado? É greve É paralisação É desânimo É operação Como é que chama Aquela operação Que vai devagar Quase parando Não sei qual é o nome Tartaruga Né? Então, minha gente É Eu queria colocar Para vocês Esses dois desafios O desafio Pós-coronavírus O que que nós vamos Como é que nós vamos Tocar Para que essa Turma toda Eu não sei quantos Alunos tem na rede Municipal Mas deve ter Mais de 30 mil Em torno disso O que que nós vamos Fazer com essas 3 mil 30 mil Para eles Adquirirem Os conhecimentos Dele Para poder prosseguir E a outra E que eu digo É uma A ser construída Ao longo dos Quatro anos É que nós Temos que ter Como meta Na rede Municipal De ensino A qualidade Do ensino Ser Tão boa Ou melhor Que é melhor Escola particular Do município É isso Tem passe de mágica Para fazer isso Não Tem inúmeras iniciativas Que precisam ser Adotadas Priorizadas Porque senão O tempo vai passando Tem uma questão Que Estão me Não é acusando O termo Mas o adversário Fica disseminando Entre Um conjunto De servidores De que eu Não gosto Do servidor Contratado Vamos Ficar na Questão Da educação Eu não Gosto Do Professor Com contrato Não é isso O contrato Eu tinha Contrato Nos meus Dois Governos Mas eram Contratos Limitados Para A professora Grávida O professor Que precisou Entrar de licença Para tratamento De saúde Hoje Você tem que ter Mas não pode ser Pela informação Que eu tenho hoje A maioria É de profissionais Contratados Aí o que aconteceu Agora Então a crise Mandou todo mundo embora Se eles são Concursados Não tinha jeito Tinha que estar Ali Presente Atuando De alguma forma Mas na folha De pagamento Recebendo O seu salário Eu já vi Que saiu O edital Para fazer Um concurso Em março Se nós Primeiro Tem uma questão Tem um acordo Aí no ar De um concurso De parece 2009 Que ainda Falta em torno De 100 profissionais Se Adriano Não chamar Até o final Do ano Nós vamos chamar Então a prioridade É zerar Esse concurso Passar E não Vamos realizar O concurso Em março Vamos ter que Anular Esse edital Porque Para dar Oportunidade Aos Contratados De durante O ano De 2021 Se prepararem Para o concurso Que a gente Pretende realizar Lá em novembro E aí Nós disponibilizaríamos Algumas escolas Aos sábados Para que Esses profissionais Esses professores Contratados Pudessem Ter Aulas Como se fosse Um Como é que chamou No militar Chama de curso Preparatório Como se preparar Todo sábado O dia inteiro Intensa Aulas intensas O dia De manhã Até de tarde Para ele Estabilitar Sabe por quê? Porque se nós Não fizermos isso O que vai acontecer? Você faz o edital Vem do Brasil inteiro Fazer o concurso De cabo frio E a nossa turma Que fica Do lado de fora Tá? Gostadinho só Deixa eu só Quem comanda aqui É Rafael Que tinha uma Ontem ele conduziu Você vai autorizar Ele falar? É porque É assim Eles querem Depois eles vão ver Eles estão mandando em mim Mas depois vou dar o troco neles Quando eu for prefeito Eles vão ver O que é bom para tosse Tem gente assim Olha lá Quem vai mandar No governo Zé Bonifácia Fulano Eu estou banjinho Só o que ele me conhece Lógico que eu vou ouvir Hoje eu estou mais paciente Estou mais tolerante Vou ouvir todo mundo Mas meu irmão A última palavra Se não houver Determinação De governo Tem que ser cumprida Por todo mundo Eu não quero Panelinha de secretário Cada um fazendo A sua política Amanhã o secretário Se empolga Ele quer ser candidato Vereador Ele começa Vai embora Não fica Não fica na minha equipe Não Se não fizer A política Do governo Como um todo Não se cria Não se cria Então o Rafael Autorizou você falar Eu fiquei lá atrás Fazendo sinal Igual a gente Combinou Você foi Mas eu não vi Eu não olhava pra você Eu só olhava pra cá Não vi nem você Ontem ele falou Faz sinal pra mim Senão eu falo a noite toda Falou mesmo Deixa eu só Eu vou passar o microfone Então O que a gente combinou Estava conversando aqui Boa parte das perguntas Que foram escritas Pra você Zé Você já começou a responder Então o que a gente vai fazer Nós vamos abrir Pra quem quiser fazer as perguntas Livremente E vamos responder As que foram transcritas também Se faltar alguma coisa Das perguntas Que foram transcritas A gente vai fazer aqui ao vivo Pode ser assim? Então tá bom Primeiro eu vou te passar o microfone Pra todo mundo poder ouvir também E compartilhar Boa noite Aproveitando que você está falando Nesse tema De contratado Você sabe que a lei Que a lei Ela só permite contrato Nas formas que você falou Uma professora que entra em licença Um professor que pede licença Sem vencimento E assim por diante Mas foi feita muita política Com o contrato Agora Eu quero que você Se você for possível Definir agora Ou mais tarde Mas seria o ideal agora Como que vai ficar Essa pouca vergonha Que vem se alastrando Que foi criado Não Pelo governos anteriores E se perpetuou E se espalhou Por toda a região Que é O salário diferente De um professor Contratado Para um professor Efetivo E muitas vidas Aquele contratado É contratado Porque infelizmente Não tem concurso E quando tem As vagas São mentirosas Se legalmente Isso é até errado Anil o trabalhista Porque você não pode ter O mesmo professor Com a mesma carga horária Com salários Com salários Tão diferentes Como é que você vai Encarar Esse tema Sabendo Que nós temos Uma folha Enchada E que vamos ter Problemas Com certeza Anil que vem Para honrar A folha de pagamento Quanto mais Mais tem Professores Entrando Efetivos Com salários Muito maiores Bom Como eu disse Ali um pouquinho Da minha fala Antes de assumir O governo O único compromisso É com a folha Em dia Qualquer outra Mexida Nessa questão Que você falou O salário Do contratado É menor Do que o salário Do efetivo Vamos aguardar Para ver o peso Que é Eu não sei Se o número De contratados Que existe De um modo geral Especificamente Na educação Talvez não Mas eu sei Que em outros setores Você tem Contratados Que não fazem nada Que não trabalham Também Como tem um monte De portaria De portariado Que chama Que não trabalha Não vai ficar Fantasma Não vai ficar Seja ele De portaria Seja ele De contrário Então Eu não quero Avançar Por quê? Porque eu não sei O que eu vou encontrar Uma coisa é certa Nós não podemos Nós não podemos Eu não vou fazer isso Não vou Ultrapassar O limite Permitido Pela lei De responsabilidade Fiscal É lógico Que a gente Precisa mexer No cadastro Dos tributos Que sempre foram Relegados A plano secundário Porque Jorrou 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 o dinheiro Dos rolos E aí Nunca mais se ligaram E a CSPTU Quem nessa mesma Então Ponto Para responder a você Isso é um assunto Que nós vamos Depois que estiver No governo Eu não Não sou irresponsável De dizer Não Vamos igualar Todo mundo Todos os E aí Eu ultrapasso A lei de responsabilidade Fiscal Me ferrou Tá Então nós temos Que ajustar Nós temos Que ver Exatamente Qual é o Quantitativo Ajustar E tocar Coronel Rui França Estou te vendo aí Quem é que está Além de você E Magdala Aqui Antes de você Falar Eu queria Fazer uma referência Ao Coronel Rui França Coronel Rui França Era candidato A prefeito Magdala Era candidato A prefeita Aquiles Barreto Era candidato A prefeito E Jefferson Vidal Também Candidato A prefeito Rafael Foi lá No início Mas depois Tomou uma cervejinha Ficou Meio barrigudo Ele me disse Que está fazendo exercício Deixa eu ver Fica de perfil Aqui pra eu ver Diminuiu Diminuiu Mas é que estou Fazendo referência A eles Porque Deixaram Um projeto Legítimo Pessoal Magdala França Aquiles E Jefferson Para Se juntarem Num projeto Pra Cabo Frio Foi em torno De Zé Bonifácio Mas não foi Em troca De nada Nenhum Deles Me cobrou Eu quero Ser isso Amanhã No governo É claro Que eu Vou governar Pra todo O município De Cabo Frio Eu acho Uma indignidade Uma prática Que se Estabeleceu Aqui Vou falar Saúde Eu falei Saúde É que a vez Nem falando Não vou falar Não Mas vou falar Agora Podem de saúde Espaços De marcação De marcação De consulta De exame Serem controlados Por vereadores Ou cabos eleitorais De vereadores Não é possível Isso Nós temos Que governar Para todos Os que votarem Connosco E os que votarem Nos adversários Agora Fazer parte Da equipe De governo Compor Connosco Os cargos Que são De livre nomeação Do prefeito Só aqueles Que tiverem Colocado Como dizia Antigamente A cara na janela Não vou convocar Meu adversário Por quê? Eu tenho os melhores E desses melhores Vão sair As pessoas Que vão ser ocupadas E eu já disse Que metade Será De mulheres Tanto no primeiro Como no segundo Então minha gratidão A Rui França A Magdala A Aquiles Barreto E Jefferson Vidal Mais alguém? Perguntar Marli Boa noite Sou professora Aposentada Da rede Municipal De Cabo Filho Zezinho Nós aposentados Estamos recebendo Constantemente Com muito atraso E a justificativa Uma alegada É que fica dependendo Dos recursos próprios Para fazer o repasso Para o embascado E a gente sabe Que esses repassos Não têm sido feitos De forma correta Para poder estar acontecendo isso Visto que Nós aposentados Nós estamos A prefeitura ainda nos deve 35% Do 13º salário De 2016 Pronto A nós aposentados O embascado está devendo 35% Do 13º De 2016 Toda a rede recebeu O seu 13º Referente Aquele ano Menos Os aposentados Nós aposentados Também Ainda tem uma dívida Conosco De 8% Reajuste Referente A Junho Julho E agosto Do ano passado Toda a rede recebeu Menos os aposentados E nós temos Uma lei de prioridade Para pagar Ao aposentado No município E essa lei Não é respeitada Pelo governo Eu queria saber O seu compromisso Conosco Para que possamos Receber Dentro da lei Para que essa lei Seja respeitada Para que esses repasses Sejam feitos De forma correta Ao Ibascaf Para que não seja Mais alegado Que não nos paga Porque não está sendo Feito repasse De forma devida E que também O PASMED Volte a funcionar Visto que ele foi Suspenso No período Em que o funcionalismo Mais precisa Do atendimento médico É isso Obrigada A questão Dessa dívida Que a prefeitura Tem com vocês A gente tem Que levantar isso E eu só vou ter Essas informações De montante E talvez não seja Só dos aposentados Talvez algumas Outras categorias Também existem A única coisa Que eu vou voltar A repetir É o pagamento Do salário Indico E se todas Não fossem No mesmo dia E vamos admitir Que a gente Escalone Né Ao pagar O aposentado Teria que ser o primeiro Porque já trabalhou A vida inteira Contribuiu Já deu De si Pô Como é que E olha E tá Eu sou aposentado Pelo INSS E sou Do grupo de risco Pela idade E pelo fato De ser hipertenso E diabético No hipertenso Eu tomo Uma medicação Zinha diária Também não é muito cara não Mas a minha diabetes Estava muito alta A glicose muito alta Eu tô tomando Mil de metformina No café da manhã E uma outra Pílula lona De mil Do jantar Que é mais de cem reais Eu posso Graças a Deus Posso pagar Mas quantos Que não podem E aí fica Sem medicação E outras coisas Mais Conta de banco Conta de luz De água Com multa Com lua Então pagar em dia Aí eu repito Posso perder voto De não estar Me comprometendo Com isso Ou aquilo Ou aquilo Ou outro Lá na frente Isso A gente vai sentar Vai ver o quadro real Vai levantar A situação da prefeitura Vocês sabem A minha relação Com funcionário Como sempre foi De respeito Vai ser agora Vai ser agora Eu vou terminar A minha vida Política E já estou Também na Na descendente Né Eu digo assim Não Eu só quero mais Meu neto está com nove anos Eu só quero Meu neto formado Em alguma coisa Ontem ele me disse Que ia ser jogador De futebol Primeiro ele pensou Não Eu pensei em ser médico Aí eu falei Eu também pensei E falei para ele Doutor Otacílio Azevedo Que era o nosso O nosso pediatra De Cabo Frio Figura maravilhosa Aí Ele Não vou Eu quero ser Jogador de futebol Então Ele está com nove Pode ser um jogador De futebol De fama Talvez com 20 Por aí Então se Deus me permitir Mais uns 11 anos Para ver O craque João Jogar Na seleção brasileira Está de bom tamanho Não vou Não vou Não tem como Não posso jogar Isso Virar as costas Agora Para que que eu Quero ser prefeito De Cabo Frio Para ter mais um título De prefeito Que era a terceira vez Estava em casa Eu gosto muito De ler Aliás É uma outra coisa Que a gente Me dói Aí eu me lembro Da biblioteca Corta Você me levantou Você está de lado Agora Mas a gente tem que A biblioteca Tinha 40 mil volumes Foi para o São Cristóvão Voltou com 14 Onde estão Esses outros livros Tamu e Sim É uma biblioteca Não tem mais Para onde foram Os livros Da biblioteca De Tamuiz Imagina 100 mil habitantes De Tamuiz Não tem acesso A leitura Porque não é mole Vai 40 livros 40, 50 reais Um livro O professor De português Vamos falar Como é que ele Vai estimular O aluno dele Vai dar um exemplo Vai mandar ele ler Se ele não tem acesso Ao livro Se ele não Não pode comprar Se ele não tem Uma biblioteca Para consultar Ou para recomendar Os professores Lá de Tamuiz Olha aqui Você tem que ler Eu sou apaixonado Por Nélida Pignon Baixei um livro dela Que foi lançado agora Ela tem um livro Que chama-se República dos Sonhos É um tijolaço Mas é belo É belíssimo E ela lançou agora Eu baixei no Kindle Um livro Que chama-se Ainda chegarei a Sagres É um pouco da história De Portugal Ambientado em Portugal Vindo do Do infante Do Henrique Para cá Não sei até onde ela chega Mas que é o diálogo De um neto Com um avô É fantástico Então Como é que o professor De português Lá em Tamuiz Magdala Vai mandar O menino ver aonde Se não tem biblioteca Né Então Eu já misturei tudo Muito misturado Mas eu acho que vocês São pessoas inteligentes E percebendo O que é que é Então resumindo Pagamento de dia As outras questões A gente vai levantar Com o maior carinho Como sempre levantou Mais alguém Deseja fazer pergunta Aí Vou ali Depois volto aqui Tudo bem Leva lá Ou eu levo Vou levar então Boa noite Zé Bonifácio Meu nome é Eliane Eu sou aposentada Mas também tenho Uma outra matrícula Na prefeitura Não tem como Não se dar Nessa questão federal Da reforma administrativa O que me preocupa muito É a questão Do nosso plano De cargos e salários Nós já estamos Com os nossos direitos Aí Negados Parou tudo Hoje a gente Não tem triênio Hoje a gente Não tem uma licença Prêmio Há um decreto Que cortou Com isso tudo E vem um governo Agora federal Massacrando O funcionário público Me preocupa muito Quando o senhor Fala nessa questão Do concurso público Ah Vamos deixar mais um ano Para que as pessoas Se preparem Aí Não vai ter concurso Né Porque essa é uma intenção Do governo federal Então É Eu gostaria de saber Do senhor A questão Do plano de cargos E salários Como é que isso Será tratado Nós queremos Os nossos direitos Né Para que a gente Esteja na sala De aula Tratando os nossos Alunos Com dignidade Tendo a nossa Dignidade A gente precisa Ser respeitado E que a gente Não é Há muito tempo Nós não somos Respeitados Há muito tempo Então Me preocupa Eu gostaria de saber Do plano de cargos E salários E dessa E do concurso público Eu insisto ainda Se faça uma pesquisa Se realmente As pessoas Querem esperar Mais um ano Para um concurso público Em Cabo Freio Bom É da minha cabeça Mas é também De ouvir Professores Que são contratados Alguns Dizem O que me levou Isso A Não é tomar Uma decisão É transmitir A vocês Isso Que a decisão A gente só pode tomar Depois de eleito A decisão A gente só pode tomar Depois de eleito Isso é uma reflexão É uma É uma indicação De uma possível Saída Mas se Os Contratados Em sua maioria Acharem Que não precisa Esperar Até o final do ano Que eles estão Preparados Para o concurso A gente faz Eu não tenho Não tenho uma posição Definida Eu estou levantando Em função De algumas questões Que vieram a mim Algumas pessoas Comentando sobre isso Até por conta Desse edital Eu já tinha falado Isso antes Mas quando esse edital Saiu dizendo Que o concurso Vai ser em março Aí eu fiquei pensando Ele está achando Que ele vai ser releito Está marcando o concurso Para ele Como releito Mas isso pode Se modificar Com relação ao plano De cargos e salários Eu não vou avançar Em nenhum compromisso Porque primeiro Que eu não conheço O plano de cargos e salários Segundo Que eu preciso conhecer A real situação Financeira do município Depois que assumir Terceiro Repito Não vou Ultrapassar O gasto Com o pessoal Acima do percentual Que é a lei De responsabilidade fiscal Que permite Senão eu tive Fui prefeito Dez anos Todas as minhas contas Foram aprovadas Pelo Tribunal de Contas Do Estado Depois pela Câmara Municipal Aí agora Eu vou dar bobeira Como se diz Para ter conta rejeitada Porque eles estão Cada vez mais rigorosos Eles estão Os promotores Estão cada vez Mais em cima Achando Achando Alguns achando Que são prefeito Alguns achando Que são prefeito Ele interpreta a lei Ele é o fiscal da lei Perfeitamente Mas não Não é Não é uma questão De impor O promotor Não pode A instituição É uma coisa Os componentes Da instituição Cada um leva consigo As suas características De honestidade De capacidade De aproveitador De mau caráter Porque está tudo isso No ser humano De forma diversificada A instituição É uma coisa Agora Nós não podemos admitir Que o prefeito Que foi para a rua Que ficou aí Fazendo campanha Que deu a palavra Que disse que Apresentava um plano de governo Esse plano de governo Foi aceito pela população Aí depois Você não pode executar Esse plano Porque Um determinado Promotor Interpreta Porque se a lei Fosse 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 clara Absoluta Não precisaríamos De desembargadores Não precisaria De Supremo Hoje eu não sei O resultado Da votação Daquele foragido 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 Mas foi solto Ele fugiu depois Não sei o que Que deu Do Supremo Foi unânimo Às vezes O do Supremo É a diferença De um voto Então a legislação Ela não é Não é Letra morta Ela é interpretada De acordo Com cada um Que interpreta Então Não quero Assumir com vocês E aí posso Perder voto Não é essa a questão Eu não vou vender Minha alma Ao diabo Para ser prefeito De Cabo Frio Eu não vou mentir Para a população Para ser prefeito De Cabo Frio Eu não vou prometer Aquilo que eu não posso cumprir Então eu não conheço Em profundidade Como que está Essa questão Do plano de cargos Do salário Terminado O pleito eleitoral Nós vamos ter Equipe de transição Muito curtinho O prazo Porque a eleição Passou para dia 15 de novembro E assumindo Evidentemente Que a gente vai estar à disposição Com transparência De tudo Não tem que esconder nada Nunca escondi na minha vida Não vou esconder agora Então não quero E não vou assumir Antes Qualquer item Que possa dizer Vou fazer assim Em relação Ao plano de cargos Lamento Decepcionar Alguns Mas prefiro Usar de franquia Boa noite a todos Só deixo você fazer Pergunta Se você mostrar Juca Não trouxe Juca Não trouxe Juca Estava muito tarde Para ele vir Então Eu ia fazer Uma outra pergunta Mas só respondendo A minha amiga ali Referente ao concurso público Por exemplo Na minha área Língua portuguesa Saíram apenas Dezessete vagas Para a língua portuguesa Nesse novo concurso Ao qual O Zé Se referiu Conhecendo a realidade Do município De Cabo Frio Só para vocês Terem uma noção Todos Os concursados De 2009 Poderiam ser Chamados E ainda Sim Todos os aprovados Não é nem os que estão Na lista E ainda Sim Sobrariam Vagas Para um novo Concurso Então Isso nos Remete A Por que Realização De um concurso Com apenas Dezessete vagas Totalmente O oposto Da realidade Que temos Hoje Em Cabo Frio Certo? Então Esse concurso Já está Totalmente Estranho A gente Já tem Que pensar Realmente Em referente É isso E a minha Pergunta Depois da resposta Ali A minha Colega É o seguinte Zé Você disse A gente Tem um sonho Em comum O sonho É Em que A educação Pública De Cabo Frio Seja Tem a mesma Qualidade Da educação Pública Da educação Particular Certo? Esse é um sonho Que eu compartilho Também E assim Temos vários Professores Aqui E nós sabemos Que o material Os livros A didática Da escola Particular É totalmente Diferenciada Da escola Pública Os professores Que estão aqui Eles sabem Que os livros Do ensino Público São livros Dessa grossura Ao qual Nós Não conseguimos Utilizar São feitos Assim De formas De forma Totalmente Desorganizada E aquilo Custa Dinheiro Para a prefeitura O senhor Pretende Modificar Esse material Para que Realmente O ensino Torne-se Igualitário Aqui no município De Cabo Frio Porque Essa defasagem Entre os alunos Da escola Privada E da escola E da escola Pública Dá-se Principalmente Devido a esse material Inadequado Que nós temos Para trabalho Olha Isso aí Não é uma Decisão Do prefeito Você tem uma equipe Na secretaria De educação Essa equipe A recomendação É que ela Ouça As experiências Dos professores E das direções Das escolas Para que a gente Adote um novo sistema Espero Que Esse Exemplo Que você deu Seja um consenso Ou da maioria E que a gente Tenha um caminho Diferente Para trilhar Já que Essa forma É sucesso Nas escolas Particulares Por que que não Será Na escola Pública Sem dúvida Nenhuma É o caminho Um dos caminhos Gente Olha só Diante do avançado Do tempo O que a gente Está pensando Em fazer Como dinâmica Vou pedir A Fábio Para ler Duas perguntas Que foram Transcritas E que não tiveram Esses assuntos Abordados Por nenhuma Que foi colocada Aqui Nem pela fala Do Zé Para a gente Trazer Temas novos E com isso Por causa Do avançado A hora Até pelo espaço Que a gente Está ocupando A gente Encerraria Com a fala Da Magdala Como nós Temos feito Com o compromisso De que todas As outras perguntas Que não Tivemos tempo De responder Sejam respondidos Pelo WhatsApp Do Zé Para todo mundo Estar se inteirando E participando Tudo bem Para vocês? Então tá bom Vou passar para a família Que fazer as duas Outras A primeira pergunta É da professora Denise E a segunda É da professora Nancy Se eleito Deixará que os servidores Indiquem os servidores Que serão da diretoria Executiva Dos BASCAV Impedindo que pessoas Alheias A categoria Administrem O nosso instituto E o programa De assistência médica Dos servidores? Não tenho posição formada Nem para afirmar Nem para afirmar Que sim Nem para afirmar Que não Eu acho que a gente Pode Primeiro Eu imagino Que precisa ter Uma norma Porque por exemplo Houve um caso Agora recente No governo Adriano Não sei se foi De eleição Se foi escolha Como é que foi E que depois Foi desfeito É Eu acho que a gente Pode levantar Essa questão Para discutir Não tem Não sou Eu quero é que O IBASCAV Eu quero conhecer A real situação Do IBASCAV Porque o IBASCAV Tinha um fundo De reserva Segundo Conta A prefeitura Usou Em algum momento Não sei se procede Se não procede Mas precisa ser Levantada A real situação Do IBASCAV E aí A gente Levanta Essa Eu acho que No primeiro momento E aí para ser Um pouco mais claro Eu acho que No primeiro momento A gente Precisaria Indicar A direção De IBASCAV Para fazer Esse grande Levantamento E me trazer E a partir daí Levantar Essa questão Como se procederá Essa eleição Se for Pro decreto Amanhã O prefeito Pode desfazer Ou o outro prefeito Pode desfazer Qualquer coisa Que seja Uma iniciativa De caráter Permanente Tem que ser Transformado Em lei Tá Mas não sou Nem contra Nem a favor Não tenho Não tenho Um ponto de vista Fixo Em relação a isso Qual a proposta Para resgatar A rede de ensino De Cabo Frio Já que a Colocação do IDEB Foi vergonhosa Esse é um desafio De todos Não é do prefeito É montar Uma equipe Boa Trabalhando Muito E definindo Trabalhando Muito Definindo As questões E a meta O que Que nós Temos que fazer Para transformar A escola Pública Nossa Tão boa Quanto a escola Particular Eu não tenho Uma indicação Única E não existe Uma única indicação E cada um Terá contribuições O CN Por exemplo Indicou ali Um dos caminhos Mas tem vários Outros caminhos Então vamos construir Isso juntos Essa Democraticamente Abrindo Ampliando Ouvindo A participação Efetiva Do corpo docente Da direção Dos pais Nós precisamos Trazer os pais Eu não sei Se eles estão Com a vida Tão agitada Eu não sei Se os pais Hoje acompanham De perto Ou se entregam Aos professores E a escola As atribuições Que um pouco Também deveria ser Da família Pessoal Dentro do que A gente combinou Então Podemos encerrar E caminhar Para as outras Perguntas Serem respondidas Virtualmente Vou pedir A nossa vice-prefeita Magdala Para fazer O encerramento Boa noite A todos Para quem não me conhece Sou a vice-prefeita Aqui Candidata Do nosso Zé Bonifácio Com muito prazer Eu fico feliz De ver Tantas pessoas Tantos profissionais Da educação Que participam Do futuro Das nossas crianças Dos nossos jovens Dos nossos jovens Pessoas tão preocupadas Com isso Tão preocupadas Quanto nós Porque nós sabemos Que a educação Ela é a base De todo o desenvolvimento Da nossa vida Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que a educação Ela é a base De todas as outras áreas Do turismo Da cultura Do esporte Do meio ambiente E de tantas outras Ela é o pilar Que sustenta Todas as outras bases E eu fico muito feliz Porque eu e o Zé A gente tem esse pensamento Essa preocupação Com a educação É com a educação E com a saúde Né Zé Zé sempre fala Magdala Educação e saúde É o que a gente vai Se preocupar Primeiramente E eu sei Que a educação Ele tem assim Essa preocupação Esse olhar amoroso Carinhoso É Porque na verdade Sempre quando se fala Em educação Eu me lembro Eu acredito Que a herança Que os meus pais Me deixaram A maior herança Foi a educação Eu andava Duas horas por dia Para chegar A minha escola Era uma hora Para ir Uma hora Para voltar Oito irmãos E o meu pai Com muita dificuldade Lutou para nos educar A todos nós Para quem não sabe Eu também sou professora Eu só não exerço A profissão Mas tenho muito orgulho Não exerço hoje Mas já exerci algum dia E eu fico muito feliz Tenho certeza Que vocês podem ter Plena confiança De que nós Iremos olhar sim Para a educação Com esse olhar De preocupação Com essa preocupação Que o Zé tem De dar um ensino De qualidade Igualado A escolas Particulares Pagamento Salários Em dia Tudo isso A gente conversa Muito Porque eles Eu acredito E tenho certeza Que não vai ser Diferente Nesse governo Que o Zé já teve Outros governos Eu encontro com pessoas Nas ruas Zé E a primeira coisa Que eles falam Para mim Nossa Você é vice do Zé Que maravilha Salário Vai estar em dia Porque eu trabalhei No governo dele Passado E os salários Eram em dia Então assim O que eu tenho A dizer Para vocês É que vocês Podem ter Essa Despreocupação Com Com a educação Com os salários Com o ensino Porque eu tenho certeza Que nós vamos nos dedicar Muito para isso É Eu tenho essa Preocupação Gente Porque eu vivo Em Tamoios também Como a nossa amiga Ali também Mora lá A professora Luciene E a gente lá Passa Por toda essa Dificuldade As nossas crianças Estão sem aula Mesmo antes Da pandemia Não foi com a pandemia Foi antes da pandemia Os alunos Já estavam sem aula Então Eu queria sim Dizer para vocês Que vocês Acreditem Num futuro melhor Num futuro melhor Para os nossos jovens Para as nossas crianças Mas que para isso Aconteça A gente precisa No dia 15 Votar no 12 Para que isso Aconteça Para que esse futuro Ele se torne Uma realidade E é para isso Que eu estou aqui Para dizer a vocês Que no dia 15 A gente aperte o 12 Muito obrigada Boa noite a todos O povo Filho da terra Cabo 15 Honestade Feliz E aí